Vai meu samba Vai começar De encabeçando a noite inteira Chama de alma festeira Que traz alegria no olhar A luz A luz que hoje guia O nosso povo Com o seu manto É luz Nossa senhora Abençoado Espírito Santo Rei presidente Quem é de Das neves emoção E pelas ruas Seguem devoção Marcos ao mar Fogos a luz E reposição São festas e fogos E não sou a coragem não No sou a coração O povo canta o povo canta Vem festejar Suas finanças Vem calemar E a trilha é guerreira Forte, forte e unida É boa vista O povo canta o povo dança Vem festejar Costumes e graças Vem de além Marcos Vem lá de careça Forte e unida É boa vista Sabores 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 Que brotam Neste chão Na festa da boletade Emenda nova Salve a minha ação Um vinho pra coletar E a moqueca de se apaixonar Vai, 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 vai Vai ecoar Maravilha E de música Cultura popular Em conceição da barra Eu te combi Anxieto de arágua Sempre é sorrir Igual é arágua Eu sou mascarado Madalena dança o povo Com a chegada Minha escola querida Com a minha comunidade Vem com tudo Pra tocar no carnaval Chegou 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 minha águia Chegou O chão já vai começar Vem cá Vem salvar a noite Tenta Chama de alma Festeira Que traz alegria No olhar Chegou Chegou minha águia Chegou O chão já vai começar Vem cá Vem salvar a noite Tenta Chama de alma Festeira Que traz alegria No olhar Amor Festeira